eu tô gravando o galera do meu canal como é que vocês estão vou gravar aqui uns itens que eu irei pescar hoje na represa de moji bertioga então vamos inverter a câmera aqui para vocês verem um chocalinho eu vou tá levando só pescar tilapinha cará que for que entrar no azor a gente vai levar galera aqui ó as boinha é uma essência de goiaba o azulzinho de lambaria aqui ó o azul maior chumbadinha é uma faca para cortar a linha um alicate de bico um molinete um porta-vara e uma maletinha só isso galera que eu vou estar levando ok itens críticos como é o júnior de patrulhas crianças itens críticos então tá aí ó tá tá na janela que eu vou levar só o básico pescar aquelas tilapinha esse carazinho pegar alguma coisa eu vou estar mostrando para vocês ok aí só o basicão mesmo para pescar na represa moji bertioga ok então deixa seu like aí até a próxima um